Fala galera, beleza? Juntos do Instagram, eu tô trazendo um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô trazendo pra vocês Mais um episódio da série J. Bill, né? Já começando o vídeo, com um recado top Rapaz, um recado maneiro, mano É o seguinte, galera, a gente conseguiu bater 23 mil seguidores No Instagram, como eu tinha prometido pra vocês Se a gente conseguisse bater até O final de março, a gente teria Uma... Uma semana Nostalgia, ou de Battlefield 4 Ou de Battlefield 3, eu ia falar pra vocês decidirem Eu ia deixar pra vocês decidirem Só que galera, eu decidi fazer o mês Nostalgia Logo, e já abri no Cuxava de Ouro hoje No dia 1º de Abril, não tem mentira hoje, tá galera? Não se preocupa, eu não vou contar Nenhuma mentira aqui não, porque eu não faço essas piadinhas De 1º de Abril, fica tranquilo Nada conta, mas eu não faço E... basicamente é isso, rapaz A gente vai fazer o mês Nostalgia, então A gente vai ter Battlefield 4 esse mês, a gente vai ter Battlefield 3 esse mês Vocês votam, se você não me segue no Instagram Então segue lá e vota lá, mano Que vocês decidem, basicamente Beleza, rapaziada? Eu não tô dizendo que vai ter vídeo todo dia Mas que a gente vai ter bastante conteúdo de Battlefield aí Nesse mês, beleza? Então eu quis abrir esse mês aí com o JBL, né? Que é uma série que eu não trago há muito tempo Já peço desculpa pelas nubadas Cara, eu tô ruim, pelo amor de Deus, né? Obviamente Eu fui pegando o jeito ali no finalzinho da gameplay Eu tava mais ou menos melhor ali e tal Mas, no geral, tá complicado A mira tá horrível Principalmente o Little Bird Já fui melhor, né? Mas beleza, rapaziada Não reparem nessa parte aí, então Por favor, beleza, rapaziada? Vamos lá Então eu quis trazer pra vocês Pra quem não conhece essa série JBL, né? Basicamente, eu trago pra vocês Algum vídeo, né? Falando sobre um... Ou um gameplay de veículos aéreos, né? Falando sobre algum assunto diferente Que não tem muito a ver com Battlefield Ou com arma Ou com jogo do canal, né? Digamos assim Eu trago basicamente um gameplay Com um veículo aéreo Falando sobre coisas da vida Sobre... Seja lá o que for E hoje não vai ser diferente, né? Esse vídeo ali não vai ter cortes Então peço desculpa se eu der uma engasgada Ou outra aqui Eu não vou trazer cortes Eu gosto de fazer isso Porque fica uma conversa mesmo Mais pessoal e tal Eu acho isso da hora, rapaziada E desculpa ficar mexendo no cabelo também Toda hora que tá grande pra caralho Que tá horrível no cabelo Minha barba tá gigante, ridícula Mas com essa quarentena aí Não dá pra ir cortar cabelo nem nada, né, rapaziada? Então vamos lá, rapaziada Hoje eu quero falar sobre Battlefield 4 Battlefield 3, Arma 3 Algumas coisas do canal Que passaram pelo canal Que hoje não tem mais E como que a gente evoluiu Nesse tempo todo Evolução, galera Nem sempre ela é boa Às vezes ela é ruim Eu considero que a evolução No meu trabalho aqui Ela foi excelente Ela não foi boa pra mim Ela foi excelente Algumas vezes as evoluções são ruins, sim Aquela velha ditada Até o câncer ele evolui, né? Então nem sempre a evolução Ela é uma coisa boa Mas eu acredito que sim Que aqui no canal A gente evolui sempre pro melhor Sempre pro melhor Em alguns momentos eu não estava 100% feliz Com o que eu vinha fazendo Não vou mentir E é sobre isso que a gente vai falar, né? Já que é uma trocação de ideia Um bate-papo Sobre a vida Sobre coisas aí É isso, rapaziada Muito tempo que eu trago O JB ou Né Eu gosto de conversar com vocês, mano Então vamos lá Vamos começar do início, rapaziada O que que é a coisa que eu mais gosto De fazer no YouTube O que que eu mais amo fazer O que que eu amo de paixão O que que é a minha paixão aqui no YouTube O que que sempre foi a minha paixão Trazer Tipo Uma Série Ou Seja uma série Seja um vídeo específico Seja o que for Mas com uma coisa Mas assim Com uma coisa específica Edição Tocar as pessoas, sabe? Fazer uma edição bacana Um enredo bacana Uma trilha sonora bacana Eu gosto de tocar as pessoas Eu gosto de fazer um negócio Tipo assim Que toque a pessoa Que a pessoa não simplesmente Vai assistir meu vídeo Nada contra, tá, galera? Por favor Não me entendam mal Quando eu falar assim Você não pensa que eu tô comparando Eu não tô fazendo comparação Eu tô Eu tô só conversando mesmo Eu não quero que a pessoa Simplesmente chegue aqui Ah, vou assistir o vídeo da WS Ah, valeu 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 Semana que vem tem outro Amanhã tem outro Cara, eu nunca quis isso Eu sempre quis Que a pessoa olhasse e falasse Caralho Pensasse naquilo Tipo, que maneiro Putz, cara Que bacana Se arrepiasse em certos momentos Nossa, que maneiro E não E assim Sinceramente Um gameplay do cara Jogando pra caralho Tipo, Shroud É Tem muito público Com certeza Tem muita gente que vai assistir Com certeza É uma coisa fácil de assistir É gostoso de assistir, né? Você ver cara matando pra caralho Tá, 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 tá Mas não toca, sabe? Não toca a pessoa A pessoa não sai dali Olhando Meu Deus do céu Gente Não toca Eu queria tocar as pessoas Assim Que as pessoas sentissem emoção Aflição Alegria Eu queria que as pessoas sentissem essas emoções Ao assistir meus vídeos Entendeu? E foi por isso que eu comecei a série de Wasteland Que foi quando a gente começou a fazer isso E deu muito certo E pra mim É o trabalho que eu mais me orgulho Da minha vida O trabalho da minha vida É o Wasteland Só que eu acabei entrando num ciclo Depois que eu parei com o Wasteland E tal Eu meio que desisti sim Realmente do Wasteland Era Eu não estava preparado na época Pra lidar com a série em si Eu trazia pra vocês toda semana Tinha semana que não dava Era uma pressão ferrada Eu lembro até hoje Eu tava estressadíssimo Tava muito mal Desenvolvi ansiedade naquela época Por causa Porque Eu não tava lidando com a pressão psicológica Que era ter que trazer aquela série sempre E nunca falhar E eu não tava preparado galera Pra mim era tudo novo Eu era um garoto ali No meio de tudo ali Praticamente um garoto E aí Eu decidi cortar a série E depois que eu respirei Depois que eu Troquei o meu ramo Parei de fazer vídeo Comecei a fazer live Tipo assim Ainda que tinha vídeo no meu canal Claro Mas não era mais aquele meu foco 100% Meu foco começou a ser stream Lá na Twitch Depois de eu respirar Eu falei Cara Eu queria voltar a fazer Aquilo que eu fazia Eu quero Eu acho que agora eu tô preparado Pra lidar com a pressão Me preparar O que que é se preparar É você ter um acervo de vídeos Antes de você começar a trazer Simples É Wasteland Ao invés de eu trazer pra você Toda semana Toda semana Fica dois meses Um mesinho Se que seja Três meses Gravando sem trazer E depois começa a trazer Mas JTB Como assim? Simples Eu vou ter três meses Dois meses Um mês De arquivo pronto Gravadinho Guardadinho Entendeu? Se acontecer alguma coisa Eu não preciso ficar desesperado Eu tenho meus três meses De arquivo lá Guardado pra trazer pra vocês Entendeu? E continua gravando Continua gravando Mas essa semana Não deu certo Só deu ruim Não gravou Não tem problema Você tem três meses De gravação pronta Entendeu? Que é o que eu tô fazendo Com o Deysia agora Entendeu? Eu primeiro gravei 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 De gravação Pronta ali Guardadinha Pra poder trazer pra vocês Eu devia ter feito Mas eu era inexperiente Muita gente me falava Pra fazer isso Mas já era tarde Já tinha começado com a série Só se eu parasse com a série Pra recuperar Mas enfim Isso não importa O que importa É que a série Me causou uma pressão Fodida E eu fiquei Embolado Parei de fazer a série Resolvi parar Escolhi a minha saúde Meu salário caiu Pela Mano 80% Eu já falei isso pra vocês Algumas vezes É É a verdade Muita gente até Chegou a falar pra mim Que eu só me parou Parou de fazer o Wasteland Não sei o que Já talvez só quer saber De dinheiro Que não sei o que lá Por isso que ele tá Fazendo live agora As pessoas que falam isso Não sabem a besteira Que tão falando Porque sinceramente O Wasteland Era o carro-chefe do canal Porque ele era o que me sustentava Quando eu saí Do parei de fazer o Wasteland Eu tive que dar um jeito Eu falei Ah mano Eu vou começar a fazer aqui Comecei a fazer BF Comecei a dar view bacana Comecei a fazer BF Não Sempre fiz BF Mas comecei a focar mais Só no BF E não adiantou de nada O ganho foi lá pra baixo Eu não consegui nem pagar minhas contas Fiquei 2, 3 meses passando perrengue E comecei a fazer live por causa disso Tive que fazer Porque o Wasteland é tipo assim Imagina que hoje Você ganha 100 reais por mês Tá ligado? Eu vou botar aqui Eu ganhava 100 reais por mês É que é como se Eu vou falar proporcionalmente pra vocês O Wasteland Ele me dava 80 Tá ligado? Eu fazia uma média de 20 25 vídeos por mês Tá ligado? 25 Vai 20 não 25 Desses 25 vídeos O Wasteland era 80 reais Ou seja, cada episódio do Wasteland Que era 1 por semana Ou seja, 4 por mês Cada episódio me dava 20 reais Entendeu? E os outros 21 vídeos Todos somados Também me dava 20 reais Então olha que absurdo Que doideira Um episódio do Wasteland de 20 reais Outro episódio do Wasteland de 20 reais 20 reais 20 reais Só que tem 80 reais Só no Wasteland 4 episódios Aí, ué E o restante dos outros 21 vídeos Que eu soltava no mês Todos eles somados Um aqui me dava 50 centavos Um me dava 1 real Um me dava 30 centavos Um me dava 1 tri Todos eles somados Também me dava 20 E aí no final do mês Eu ganhava 100 reais por mês Não é esse o valor Mas entendo em porcentagem Entendeu? Se fosse 1.000 reais por mês O Wasteland é 800 E o restante 200 Se fosse 50 mil reais 100 mil reais por mês 20 mil é o restante E 80 mil era o Wasteland Entendo? É proporcionalmente falando Beleza? E eu resolvi largar de mão Mesmo assim, cara Eu falei Eu vou me fuder Vou me fuder Mas a gente dá um jeito, cara A gente vive e tal A gente vai vendo Só que não teve como Eu não consegui de fato Eu comecei a atrasar conta Teve um mês que quase Cortaram minha luz Eu falei Não, não vai ter como Vou começar a fazer stream Comecei a fazer stream E um novo universo Abriu pra mim ali Foi tudo muito bacana Eu comecei a curtir muito Fazer live É uma dinâmica totalmente Diferente de vídeo É tudo muito diferente Mas aí foi isso que eu falei Eu comecei a fazer live Respirei Uh Veio aquela paz Eu falei Eu quero voltar a fazer O que eu amo Que é Tocar as pessoas Aquela coisa de toda De sempre Fazer um conteúdo que toque Só que eu falei Como que eu vou fazer? Beleza Então vamos voltar Pra arma 3 Falei Será que é o momento? A gente encerrou um ciclo A gente fechou o Deise O arma 3 Será que a gente vai voltar? Não O ciclo já foi Os ciclos são assim Eles vão e voltam Eles vão e se fecham E não voltam mais Eu falei Cara Vamos fazer outra coisa O que a gente pode fazer? Eu falei Cara Deise Deise eu já trouxe no meu canal Alguma vez Mas eu não cheguei a focar no Deise Fazer o que eu queria Já fazia uma série muito bacana Que eu tentava tocar as pessoas também Fazer um negócio diferente Tentar ser Sempre O sobrevivente Que ajudava os outros e tal Mas não era aquele foco Não engatou Porque eu nunca dei aquela atenção Pra série Falei Vai ser o Deise então E aí eu fazia a live na Twitch Eu comecei a tentar Falei Então faz o seguinte Como eu tô fazendo live Eu faço 8 horas por dia Eu não tenho tempo Pra Pra gravar depois Sair da live aqui Depois de 8 horas E ainda aí gravar Mais umas 5 horas O que? Tem que ter 36 horas Pra isso dar certo Então eu sou obrigado A gravar em live Ou então eu abandono a live Mas se eu abandono a live A gente volta pro início De não ter dinheiro Que eu tive que começar a live Só por causa disso Porque Enfim Então Beleza Então eu tinha que gravar em live Falei Beleza Vambora então Aí fiquei Cara uma semana tentando 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 Só que não dava gente Nas lives Entendeu Eu falei Não tem problema O meu foco Não é aqui Na live O meu foco É voltar a fazer vídeo Pro YouTube É voltar a fazer aquela coisa toda Sobrevivência e tal Falei Então não tem caô nenhum Vamos Tá tranquilo Só que aí que tá o problema Rapaziada O meu ganho também Na Twitch Começa a descer muito Começou a cair 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 Falei Beleza Vamos aguentar até onde der Aí nessa semana Caiu um tanto Que eu falei Cara se eu continuar assim Até o final do mês Eu tô fudido Eu também não vou conseguir Pagar mais contas Vai voltar a estacar zero Falei Caralho Mas se eu insistir aqui A galera pode começar A gostar da série E vim pra cá O que eu faço Você fica naquela Sinuca de bico Eu falei Porque eu passava um anúncio Jogando PUBG Com 500, 600 pessoas Me dava um ganho Quando eu passava um anúncio No DayZ Com pouquinha gente Ali cento e poucas pessoas Não dava quase nada Isso que eu ficava Puto Eu falava Não era proporcional Tá ligado Eu fiz as contas Eu falei Se bater cento e poucas pessoas 200 pessoas Proporcionalmente Então eu vou ganhar um pouquinho menos Mas proporcionalmente É como se fosse metade Se com 250 pessoas Dá X Se com 500 pessoas dá X 250 tem que dar X Dividido por 2 Só que não é assim que acontece Era X dividido por 10 Praticamente Mentira Vai 4 dividido por 4 Você ganhava um quarto Tá ligado Não era metade Eu falei Caralho O que eu faço O que eu faço O que eu faço Falei não vai dar Não vai ter como E tive que continuar Aí foi esse momento Que eu comecei a ficar um pouco chateado Comecei a ficar meio assim Putz cara Eu quero fazer Mas eu não consigo O que eu vou fazer mano Eu ficava tentando pensar em jeito Tentei gravar offline Com a Nicole Joguei umas vezes com a Nicole Com o Farofa Que é do meu clã Tentei sair da live E ir direto pro DayZ E tal Isso em 2018 Pra vocês verem 2019 Já tem tempo Que eu quero fazer isso E não dava certo Eu falava Não dá Eu tava cansado Ficava estressado Já tinha saído de uma live De 8 horas Pra jogar outro jogo Mais tempo Eu falava Ah quer saber galera Deixa quieto Fazer o que Eu vou ter que deixar Esse projeto em hold Não vai ter como E foi aí galera Que tudo mudou na minha vida Tudo mudou galera Eu recebi um convite Do Facebook Pra poder streamar Lá no Facebook E comecei a fazer live lá Aí você fala Tá como assim mudou O que aconteceu O que aconteceu Simples Que agora galera Eu tenho um contrato No Facebook Então eu não dependo Mais de números Entendeu Eu não dependo Se tiver 50 pessoas Na minha live Se tiver 100 pessoas Na minha live Se tiver 200 500 600 Eu tenho um contrato Então um valor Fechado Então com isso Quando veio esse contrato Eu falei Cara e agora É oportunidade Eu não vou precisar Mais de números Ou seja Porque no Twitch Se eu tivesse pouco número Eu passava só uma D Eu não ganhava nada Eu não pagava minhas contas Eu não preciso mais Entendeu Eu não preciso de números Então eu posso voltar A fazer o DayZ E foi aí galera Que eu falei Vai ser a minha oportunidade Entendeu Eu dei o contrato Ele é temporário Mas nesse tempo Que eu vou ficar aqui Eu vou gravar Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou focar 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 no DayZ E vou voltar A fazer a série Voltei a fazer a série Rapaziada E hoje eu tô fazendo Uma coisa que eu amo Que é E eu tô vendo Nos comentários da galera E eu tô uma pessoa Mano muito feliz Você não tem noção De como que hoje Eu tô feliz Eu tô satisfeito Com o que eu tô fazendo Feliz demais Eu vejo os comentários da galera Eu lembro Pessoal falando Caralho Já tô vendo a série Tá sensacional Tá igual o Ace Muita gente falando Que já tá até melhor Do que o Ace Muita gente falando Caralho velho Tirou aquele vazio Que eu tinha De quando você parou o Ace E sabe quando você Mano Se sente Uma pessoa Cara Eu tô no mundo Pra alguma coisa Você se sente Com um propósito Tá ligado Eu tô assim hoje galera Isso cara Graças a Deus Eu só recebi Essa proposta Por causa de vocês Graças a Deus Muito obrigado Graças a vocês velho Se não fosse pra vocês Eu não estaria hoje lá Não estaria conseguindo Fazer isso pra vocês Hoje eu tenho essa autonomia Pra poder fazer o que eu quiser lá E trazer pra vocês aqui no Youtube E é o que eu tô fazendo hoje E tá dando muito certo E vocês tão gostando E eu tô muito feliz velho Tipo eu tô muito feliz mano Vocês não tem noção E sei lá velho Eu me vi nesse ciclo aí Durante um ano mais ou menos Dois anos até Se bobear De querer fazer uma parada E não conseguir De ficar lutando contra número Lutando contra ganho Que não sei o que E hoje eu tô aí Conseguindo fazer o que eu quero E tô feliz pra caralho galera E eu espero que Por muito mais tempo A gente continue fazendo Esse DayZ Que vocês tão gostando Pra caramba E que essa série Dure muito tempo Vida longa A série de DayZ É muito maneiro velho Tem muita coisa pra fazer Se você não assiste a série ainda Eu te recomendo assistir Tá muito divertido Principalmente episódio Acho que é 6 né É o 6 Ataque a base dos admins Esse episódio é um daqueles Épicos Daqueles foda E é isso rapaziada Isso é o que eu queria Conversar com vocês hoje Como eu falo JB One Air Uma parada pra gente Trocar uma ideia Quando você vê um gameplay aí De veículo aéreo de fundo E era isso mano Então me segue no Instagram Se você não segue ainda Que pô mano Esse mês aí Vai ter Battlefield pra caramba Vai ter muita nostalgia Então me segue lá Com certeza vale bastante a pena Beleza Que eu passo bastante coisa Por lá também Pelo Instagram E é isso Me segue no Facebook também Que é onde rola as gravações Da série de DayZ Belezinha Rapaziada Muito obrigado pela presença De vocês nesse vídeo Like Favorito E comenta o que você achou Me diga também O que vocês acharam disso O que vocês estão achando da série E é isso Aquele abraço UOI UOI